Agora, divide tela comigo a Beatriz Benedetti, que chega aí trazendo os destaques do portal RCN67. Opa, demorou, mas chegou. Bom dia, Beatriz. Os destaques do portal, vamos começar pela área da saúde. Covid-19, é isso mesmo? Bom dia, Israel. Isso mesmo. Novamente, a gente trazendo aqui dos destaques da saúde, não é mesmo? Essa editoria muito famosa. Então, o primeiro destaque do nosso portal é sobre os casos de Covid aqui em Três Lagoas. Vou pedir já para colocar na tela a nossa matéria. Três Lagoas ocupa, então, a segunda colocação de casos positivos de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul, com 85 pessoas com diagnóstico positivo da doença. Então, em primeiro lugar, está a capital Campo Grande, com 794 ocorrências. E em terceiro lugar, está o município de Paranaíba, com 52 casos de Israel. De acordo com o último boletim, divulgado, então, pela Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos sete dias foram contabilizados 10 mortes por conta dessa doença e 1.300 diagnósticos positivos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive, quatro dessas pessoas estão na UTI. O boletim aponta ainda que nove mortes aconteceram na capital e uma na cidade de Glória de Dourados. A maioria das vítimas tinha acima de 65 anos e apresentavam comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, três Lagoas aí em segundo lugar no maior número de casos de coronavírus. Sempre importante, então, ressaltar o que a gente sempre fala aqui, a importância de se vacinar, ter o esquema vacinal completo e sempre tomar os cuidados necessários para não ter essa doença. quem já teve ter de novo e quem saiu ileso aí não contrair, né, Israel? Que é uma doença perigosa e a gente está vendo os números preocupantes aqui de Três Lagoas. Verdade, viu, Bia? E daqui a pouco, inclusive, o Alex Santos, a gente está tentando manter, entrar em contato com o Alex Santos direto de Paranaíba, ele traz mais detalhes aí destes números na cidade de Paranaíba. Vamos mudar de assunto agora, Bia? Vamos falar de kit escolar, porque as aulas da rede do município começam amanhã, mas e o kit? Quando será entregue? Pois é, Israel, nossa segunda, então, editoria do portal RCN67 dos destaques de hoje é educação. A gente vai falar sobre o fim das férias, agora, oficialmente, as férias acabaram. Para a criançada, vamos pensar pelo lado positivo, vai poder ver os amiguinhos na escola e amanhã, então, começam aí as aulas da rede municipal de ensino. São mais de 16 mil estudantes matriculados nas escolas e no Centro de Educação Infantil, ACIs. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o uniforme escolar, ele será entregue nos primeiros dias de aula. Já o kit com o material escolar será entregue apenas após o Carnaval. A pasta ainda informou que antes da entrega desse kit escolar, os pais podem enviar nas primeiras semanas aí um lápis, borracha e um caderno para os alunos poderem acompanhar, mas será, de fato, entregue esse kit escolar, então, depois do Carnaval. E lembrando que este ano também os professores vão receber um kit para aí seguir com a disciplina e todo o material didático, Israel. Muito bem, dona Beatriz. Vamos abrir aí um parênteses na sua participação, porque sempre na sexta-feira você vem com dicas de série, de filme. Mas hoje é uma quarta-feira especial, porque é a véspera, é a véspera da reestreia de um famoso filme. Por favor, dona Beatriz. Posso falar desse filme? Com certeza. Muito obrigada, Israel. Titanic vai completar 25 anos esse ano. Então, para comemorar, James Cameron, diretor do filme, vai fazer amanhã começa a resibição desse filme no cinema. Então, para quem está em dúvida, mas vai ser uma novidade, vai ter uma cena nova, vai ser de onde parou. Não, gente, é o mesmo filme. Ele só está sendo resibido agora em 4K, numa versão muito melhor, um visual excelente. A gente sabe que na época já foi inovador o Titanic, não é mesmo? Com toda a computação gráfica, o CGI, tudo que foi feito, inclusive atuação de milhões, né? Mas agora vai estar relançando, então, com ainda melhor esse visual e estreia amanhã, dia 9 de fevereiro, em todos os cinemas do Brasil. E fica aí o meu convite para todo mundo que é fã de Titanic, assim como eu, ir assistir esse filme com o Ferin na telas do cinema. Quem teve a oportunidade de fazer isso quando ele foi lançado, fazer novamente. E eu vou fazer isso pela primeira vez. Não tive a oportunidade de ver ele no cinema quando foi lançado, mas agora eu vou poder realizar esse sonho, Israel. Posso te contar o final? Leonardo DiCaprio, desta vez, ele não morre congelado. Jura? Ele consegue se salvar. Mas eu posso dar uma informação que muita gente é contra. Duas informações, na verdade. Duas. A primeira, o diretor, curiosidade, o diretor falou que realmente ele podia se salvar ali na porta, mas que por uma opção do roteiro, ele decidiu matar o Leonardo DiCaprio, que tinha como ele se salvar, mas o James Cameron não quis. E morreu. E morreu. Mas a segunda informação, na verdade, uma opinião minha, é que eu gosto muito do final e eu acho que ele tinha que morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo. Pra dar um impacto, entendeu? Eu acho que fica uma história muito mais bonita. Ficou mesmo. Agora, viu, dona Bia, se prepara, tá? Pelas longas três horas de filme que vai encarar aí no cinema, sentadinho. Então, haja pipoca. Toma refrigerante? Tomo, claro. Então, pipoca, refrigerante, chocolate, porque eu tive a oportunidade de assistir a estreia, né? A primeira versão, vamos dizer assim, e não pretendo assistir a segunda, não. Chega! Chega de ver o Leonardo DiCaprio morrer. Ai, mas eu faço questão, Israel, eu estarei lá três horas, três horas e pouquinho, um pouco mais de três horas. Pouco mais de três horas, isso mesmo. Com a bunda colada na minha cadeira, fissurada no navio afundando. Muito bem, dona Bia, obrigado pela sua participação. Amanhã a senhora volta com mais destaques do portal RCN67. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, Israel.